Olá, meus amores, meus delicinhos da internet, uma boa tarde para todos, estamos aqui ao vivasso e hoje eu vim com esse tema que eu acho de suma importância, amores, sabe? Por que Deus remove pessoas da nossa vida? Às vezes a gente não entende, né? Por que Deus tira certas pessoas, mas Deus tem uma capacidade, como vocês bem sabem, muito, infinitamente maior do que a nossa, ele ouve conversas que a gente não ouve, ele tem aí um conhecimento de intenções que a gente não tem, a intenção do coração, né, amores? Muitas vezes as pessoas são hipócritas, são falsas, elas não são transparentes, elas não falam para o que vieram, né? Elas te dão tapinha nas costas, elas se fingem de amigas, amores, mas de fato não são, mas Deus, ele vê tudo isso. E é pensando nesse sentido que Deus acaba removendo essas pessoas da sua vida e às vezes você nem entende por que você, afinal, gostava dessas pessoas, você confiava nessas pessoas, só que essas pessoas são notas de três reais, amores, muito falsas, entende? Então a gente tem que ter esse discernimento, se a pessoa sai da sua vida, não tente trazê-la de volta, não tente forçar uma amizade, por mais que você goste da conversa, por mais que você goste da pessoa, não force nada. Vitória Silva, tudo bom? Boa tarde pra você. Não force nada, deixa as coisas acontecerem também de uma forma natural, sabe? Deixa as pessoas irem, deixa a vida tomar o seu curso de uma forma natural, deixa quem ficar, que sejam as pessoas que prestem, sabe? Porque às vezes também as pessoas vão embora e a gente fica naquele esforço enorme de trazê-las de volta, a gente quer porque quer a pessoa na nossa vida a todo custo, muitas vezes nem ela querendo mais ficar e você tá ali prendendo, se prendendo em situações passadas, se prendendo em amores que não existem mais, em momentos que já foram vividos, mas que agora não faz mais sentido. Deixa ir, deixa quem quiser ir da sua vida ir, deixa embora, vai embora, quer ir, vai embora, quer ficar, fica. Não quer? Ok, entendo. Deixa as pessoas também serem aquilo que elas quiserem ser também. Elas colocarem para fora o seu eu, a sua verdade, sabe? Porque às vezes as pessoas também não querem e a gente tem que respeitar. Não quer, não quer. Vai, vai com Deus, deixa ficar quem quiser ficar na sua vida. Não fica forçando uma situação pra você pior. Ou você quer ficar com uma pessoa que não quer ficar. A coisa mais horrível do mundo é você ficar com gente que não quer ficar. Aí fica emburrado, fica te tratando mal. Pra que isso? Sendo que você merece o melhor. Sendo que você merece o melhor dessa existência, o melhor que Deus tem pra você. Não só em termos de pessoas, mas de tudo que eu tô falando, sabe? Vamos nos valorizar. Você é obra-prima da natureza. Você faz parte aí dessa existência maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é perfeita. Eu falo com mulheres incríveis. Não é à toa que você tá me ouvindo aqui. É porque você precisa ouvir isso que eu tô falando. Deixe ficar as pessoas que queiram ficar na sua vida. Se valorizar. Valorize o seu tempo. Se existe algo de valor neste mundo, é o teu tempo. Não é dinheiro. Dinheiro a gente consegue, Mores. Uma hora vai acontecer. Tá? Ah, mas é o tempo. Porque o tempo ali não volta mais. O tempo é um bem inestimável, Mores. Sulamita. Ai, Sulamita maravilhosa. Adoro você. Boa tarde. Tudo bem com você? Mulheres perfeitinhas. Mulheres lindas. É isso que eu gosto. Eu quero ver vocês curadas. Tratadas na alma, sabe? Mulheres que curam. Mulheres que abrem a boca. Falam palavras boas para o outro. Que as suas palavras sejam como flechas que curam. Que vão, assim, de uma forma rápida no coração do outro, sabe? Mas pra isso você precisa estar com pessoas boas ao seu redor. Pessoas que vão te levantar. Pessoas que vão falar palavras de sabedoria pra você. Porque quem quer ficar, quem não quer ficar e fica na marra, acaba sendo ruim pra você. Acaba machucando o teu coração. Machucando as tuas emoções. Não é isso que você quer. Não é isso que você precisa. Então, essa é a mensagem de hoje. Deixa ir quem quer ir. Eu tô falando de amizade, eu tô falando de amores, eu tô falando de tudo. Você merece quem anseia por ficar. A pessoa tem que ansiar você, tem que desejar e gostar e ser feliz com a tua presença. Não existe nada mais maravilhoso do que isso. Pessoas que você consegue fazer bem, né? Com a tua presença, ajudar e elas também vice-versa. Gente, autoestima, o ano tá acabando. É hora de fazer limpa em muita coisa, em armário, em amizades, em amores, tá, amores? Vamos tirar esse povo que tá fazendo mal da nossa vida, pelo amor de Deus. Vamos começar o ano aí com a vibe bem alta? Vamos começar o ano se amando com gente que presta do nosso lado, vamos? É um exercício pra mim e pra você, é um exercício constante. Porque a gente pode dar uma derrapada e deixar alguém que não presta na nossa vida, tá bom? É essa a mensagem que eu quero deixar. Então, respondendo, por que que Deus, ele remove pessoas da nossa vida? Porque ele ouve coisas que você não ouve. Ele vê a intenção humana antes de você. Deus sabe antes da gente falar o que está no nosso coração. Porque o coração, a boca fala o que o coração tá cheio. Você só pode falar coisas boas se de fato teu coração. E vai escapulindo. As pessoas vão falar que a inveja é tão grande que elas não se contentam com a tua estrela brilhando. Tem gente que sente raiva do teu existir, do teu respirar, do teu brilhar. E você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser aqui a carta viva do amor de Deus. E para resplandecer a glória e o amor de Deus. Ai, Michelle, maravilhosa. Hum, adoro esses cílios. Deus... Hum, adoro. Ele tira e ele coloca. Mamis falou que Deus tira, Deus coloca. Mamis fala e eu aceito. Eu acato. Porque... Ele tira os ruins e põe os bons, né? Mamis tá falando que Deus tira os ruins e põe os bons. Adoro, Mamis, que é super sábia. Então, Deus é maravilhoso, né, gente? Ele faz o que ele quer na realidade, né? Mas ele tira, não por maldade. Quando Deus tira uma coisa, é porque ele tem algo infinitamente melhor esperando. Tem uma imagem que me veio à cabeça agora, muito interessante, de uma criancinha segurando um ursinho bem pequenininho. Bem pequenininho, Mores. Bem piquitico. E Jesus tá com um ursão muito grande pra dar pra ela, sabe? Tipo, ela tá apegada naquele ursinho pequeno. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita grandeza, tá com um ursão grandão. E esse ursinho é simbologia pra muita coisa na nossa vida. É simbologia pra trabalho. Às vezes você tá apegada a um trabalho que você se sente mal, Mores. Você tá fatigada. Você tá exausta. Você está exaurida. Mas não larga esse osso. Que desse osso não sai mais carne. E você não larga. Larga esse trabalho que te faz mal, pelo amor de Deus. Dois mil... Mas espera. Não larga sem ter outro trabalho. Tá? Tô aqui pra dar conselhos inteligentes. Arruma um outro emprego primeiro e depois larga esse. Pronto. Esse é o conselho. Amores. Amores que te fazem mal. Homem que não presta gente. Como o mundo tá difícil hoje, hein? Como o teu povo não tá querendo nada com nada. Até na igreja. Homens que não querem nada com nada. Só querem bagunçar. Cuidado. Gente, pra bagunçar o teu coração vai tá de rodo. Mas, gente, pra te amar, pra te respeitar, pra te tratar com mãe e princesa que você merece. São poucos, Mores. Vamos valorizar aí, tá? 2022 chegando. É hora de valorizar o passe. Nem precisa chegar 2022 pra gente valorizar o passe. Vamos começar agora, finalzinho do ano, tá? Se valoriza. Se trata com carinho. Se a gente não se tratar com carinho e com respeito, quem que vai tratar, Mores? Você vai esperar do outro? Você quer que o outro te trate bem, sendo que nem tu te trata bem? Ô, mulher, não faz isso comigo, não. Faz, não. Começa tu. Começa a tua mudança que tu quer ver no mundo. Tá bom? Ah, Michelle maravilhosa. Ai, adoro. Ai, Michelle linda. Tá falando que eu preciso de maquiagem. Amores, adoro. Vamos combinar. Vamos combinar de a gente se maquiar com comidinhas. Hum, adoro. Tio Nilson. Boa tarde. Como você tá? Gente, essa é a mensagem que eu queria passar. Isso aí, manda um beijão pra ele. Minha mãe tá mandando um beijo, tio. Pra você, Nilson. É... Mães adoram os irmãos dela. Mães, faz tua live, gata. Tá para a gente interromper a minha. Mães adoram interromper a minha lives. E eu adoro que ela interrompa. Gente, eu vou indo nessa, tá? Mensagem essa. Eu acho que eu deixei bem claro, né? O porquê Deus remove. Então, Deus remove é porque Deus, ele sabe. Ele conhece tudo. Ele é Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele tá em todos os lugares. Mães, Mães, ele sabe quando o povo fala mal de você e você, às vezes, inocente, trazendo a cobra pro teu lado, né? Colocando a cobra até no pescoço. Tem gente que coloca a cobra até no pescoço, Mães. Aí fica fácil ela dar uma ubicada, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado. Beijo, gata, pra você e a mamãe. O tio tá mandando beijo, mãe. Ai, Mães, beijo pra vocês. Eu vou terminar a live. Fique com Deus, tá? Amo vocês. Tchau.